Então, nessa ação penal 506.15.78, depoimento do Sr. Eduardo Costa Vasmusa. Sr. Eduardo, o Sr. está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, em situação normal, o Sr. teria o direito de permanecer em silêncio e não responder nenhuma pergunta. No entanto, o que consta nos autos que o Sr. fez um acordo de colaboração com o Ministério Público, através do qual o Sr. renunciou a esse direito ao silêncio e o Sr. se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, Sr. Eduardo? Sim, Sr. O Sr. pretende manter esse acordo? Sim, Sr. Nessas condições, então, Sr. Eduardo, eu vou lhe advertir que o Sr. não tem o direito ao silêncio. Se o Sr. faltar com a verdade, o Sr. fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. E deixar muito claro ao Sr. que o que interessa aqui a justiça é apenas a verdade dos fatos, sem exagero ou sem exclusão indevida, certo? Certo. Sr. Eduardo, o Sr. trabalhou na área internacional da Petrobras? Sim. Qual o período que o Sr. atuou na área internacional como gerente? De 2006 a 2009, salvo o melhor juízo. O Sr. ocupava qual gerência? Eu fui gerente geral da área de Drill Chips, chamava PIM. O Sr. trabalhou sob o comando do diretor Nestor Severo? Sim, não diretamente. Acima de mim tinha o gerente executivo, Luiz Carlos Moreira, e ele respondia ao diretor Severo. O Sr. também respondeu sob o comando do Sr. Jorge Zelada? Sim. A saída do diretor Nestor, entrou o Zelada e eu respondi a ele. O Sr. mencionou em outros depoimentos que o Sr. em alguns contratos da área internacional recebeu vantagem devida? Sim. De empresas fornecedoras da Petrobras? Sim. O Sr. sabe me dizer se isso era uma prática corrente, comum, dentro da Petrobras? Até onde eu conheço era razoavelmente comum. Só o Sr. recebia, outros também recebiam? Aparentemente, outros recebiam também. Mas quando haviam esses acertos de pagamentos, isso era algo individual ou era alguma coisa dentro de um grupo? No caso da área internacional, era um grupo. Um grupo. Então, normalmente, quando o Sr. recebia, outros também recebiam? Outros também recebiam. Nesse processo aqui, interessa especificamente essa contratação do Grupo Chaim para a operação desse navio-sonda Vitória 10.000. Sei que o Sr. já prestou um depoimento sobre isso, mas é necessário que o Sr. fale aqui perante o juízo. O Sr. pode me relatar o que aconteceu? Qual foi a sua participação, o seu conhecimento nesses fatos? Bom, houve a contratação da primeira sonda, Petrobras 10.000. Posteriormente, a Samsung ofereceu um novo slot para a oportunidade de fazer uma segunda sonda. A área internacional, ela ofereceu a área internacional essa sonda. E a área internacional, então, o diretor, carregou de negociar com a Samsung a compra da segunda sonda. Diferentemente da primeira sonda, em que a gente teve o contrato com a Samsung, mas não havia operador, essa segunda sonda, ela já veio endereçada com o operador, que seria a Chaim. Só para ficar claro, uma coisa é o estaleiro, o contrato com o estaleiro de construção e montagem, e a outra coisa é o operador da sonda, que é quem pilota a sonda, vamos dizer assim. Quando o senhor diz que já veio endereçado, o senhor pode esclarecer? Eu ouvi uma conversa comigo, dizendo que essa segunda sonda seria contratada para ser operada pela Chaim. Quem falou isso para o senhor? Tanto o diretor Nestor, quanto o Moreira, que era meu gerente executivo. Isso foi antes do próprio contrato com a Samsung, relativa a segunda sonda? Foi antes do próprio contrato com a Samsung. Se eu não me engano, quando foi autorizado ou assinado a carta de intenção com a Samsung, já em 2008 de janeiro, na mesma ocasião já foi proposta a Chaim como operadora. E o motivo da proposição da Chaim como operadora, qual seria? O que me foi colocado, tanto pela Moreira como o Nestor, que seria por um acerto de uma dívida do PT com o Banco Chaim. Isso foi colocado explicitamente, o senhor? Dessa maneira. Por ambos ou por um deles apenas? Por ambos. E como foi o desobramento disso? Bom, a gente assinou com a Samsung, fez o down payment de garantir o slot, começamos a negociar o contrato todo, e em paralelo houve a negociação com a Chaim. Nesse interim, o Nestor Severo saiu, entrou o Zelada, que continuou, quando o Zelada entrou, a Samsung já estava contratada, mas não a Chaim. São vários contratos, são contratos complexos e uma negociação longa. E sob a gestão dele, a gente negociou com a Chaim até contratá-los. Do senhor Zelada, o senhor ouviu esse mesmo comentário, ou houve alguma afirmação no sentido desse direcionamento, a Chaim? Não. Quando o Zelada entrou, a Chaim já estava, vamos dizer, já tinha a carta de intenção assinada com ele. Foi feito algum projeto de concorrência para definir essa operadora como sendo a Chaim? Na segunda sonda, não. O senhor mencionou em seu depoimento, pelo menos o senhor sugere isso, que na sua compreensão, esse segundo navio-sonda não seria absolutamente necessário. Estou correto nisso? Correto. Para a área internacional, entendo que não haveria necessidade de uma sonda própria. Eu poderia completar com sondas contratadas. O senhor pode ser mais específico? Por que não seria necessária a compra de uma nova sonda e poderia ser alugado? Porque você, quando faz o estudo de necessidade de unidade de perfuração, você analisa a demanda de postos que você vai ter. No caso da área internacional, a primeira sonda atenderia, você teria picos de necessidade que você poderia suprir temporariamente com outra unidade, que não precisava ser obrigatoriamente sua e contratada por tanto tempo. E como foi justificado tecnicamente, apesar de sua posição contrária à contratação dessa segunda sonda? Existe um estudo, desse estudo de demanda, que mostrava que essa necessidade era maior do que picos. Era uma necessidade um pouco mais perene. E esses estudos são muito subjetivos, que dependem muito do índice que você considera de descobertas. Você faz um poço pioneiro, depois você faz um appraisal, e depois, se descobriu, você tem os demais postos de produção. Então, se você considera que determinada formação vai produzir, você teria necessidade de tantos postos. E esse estudo foi feito com índice de descoberta razoável. Razoável ou tecnicamente errado? Eu não sou geólogo, não conheço detalhes dessa área. Na minha visão, ela foi otimista. Otimista em excesso ou otimista? Otimista. E o senhor apresentou esses questionamentos na época, dentro da Petrobras? Não, não era a minha competência. Eu era gerente de construção da sonda, onde a decisão da demanda, o estudo técnico de performance, não era da minha área. Mas o senhor não chegou a manifestar esse seu ceticismo aos seus superiores? Não. Você vai contratar um navio e o estudo estaria otimista? Não, porque, como eu disse, eu não sou geólogo, eu não teria competência para contestar isso. Isso era um sentimento meu. O senhor também mencionou que foi escolhida a Chaim como operadora e foi apresentado algum argumento técnico para justificar a contratação dela sem concorrência? Sim, que ela teria uma alta performance na bacia de campos em unidades semelhantes que ela operava. E esse argumento era tecnicamente correto? Era um pouco fraco, porque, na verdade, quando foi decidido pela Chaim, ela só tinha uma unidade operando. Quem que foi responsável por essa argumentação técnica? É... A área internacional, que apresenta para a diretoria essa argumentação. Tá, mas quem especificamente dentro da área internacional? Seria a minha área, quer dizer, existe um estudo lá dentro da minha área que mostrou que havia um relatório do AIP que dava esse resultado de performance bom deles. Tá, mas o senhor mesmo está dizendo que esse relatório não é tecnicamente correto, então? Ele é fraco, quer dizer, ele poderia ser questionado, se a diretoria quisesse, porque a amostragem é muito pequena. Isso foi solicitada, essa argumentação técnica, o senhor, explicitamente? Sim, senhor. Quem solicitou o senhor isso? O Moreira, o reino de executivo. O senhor pode ser mais claro assim? Ele solicitou o senhor que ele precisava de uma justificativa técnica para contratar a Chaim sem concorrência, foi isso? Exatamente, quer dizer, não desse jeito, mas foi da seguinte maneira. Quer dizer, a Chaim era ponto pacífico, essa unidade seria construída para a Chaim operar. Então ele solicitou que eu criasse meios de modo a proporcionar a contratação da Chaim. E o senhor usou esse argumento técnico? Usou esse argumento técnico. Que o senhor mesmo sabia que era fraco? Que o senhor mesmo sabia que era fraco. E houve algum questionamento sobre isso? Com relação a Chaim, nenhum questionamento. Não houve questionamento de ser a Chaim. Que tipo de questionamento? Houve algum outro tipo de questionamento? Houve vários questionamentos, principalmente da área financeira da Petrobras, da maneira que estava sendo estruturado o negócio. Da estruturação corporativa? Da estruturação financeira, porque essa sonda, na verdade, era criada uma SPC na Holanda, que seria a dona dessa sonda. E a Chaim seria sócia da SPC junto com a Petrobras e seria responsável pela operação. E a estruturação financeira disso, a área financeira questionou muito. E sobre que aspectos? Olha, se eu me recordo bem, eles questionavam o direito da Chaim comprar a sonda no final por um valor simbólico. Porque isso aí seria tipo um sale and leaseback. Você paga um aluguel durante tanto tempo e no final você compra. Os econômicos dessa análise não davam um bom retorno para a Petrobras. Foi feita uma auditoria posterior sobre esse contrato, que está juntado aos autos, a auditoria R02, E003, 2015, da Petrobras. E ela apontou algumas coisas que coincidem com o que o senhor está aqui dizendo. Essa questionável necessidade de contratação e esse argumento técnico que o senhor afirma que seria fraco. Também ela menciona aqui essa ausência do processo competitivo. Era normal fazer processo competitivo de contratação para operação de navio-sonda? Na verdade, essas duas sondas foram pioneiras nesse método. Quer dizer, a Petrobras ser a dona da sonda e contratar o operador. Na primeira sonda foi feito um processo seletivo. Na primeira sonda, o senhor disse... Petrobras 10 mil. Petrobras 10 mil. E na segunda, a justificativa foi esse argumento técnico que o senhor mencionou. Perfeito. Uma outra questão aqui que é apontada nessa linha, nesse relatório, mencionou o seguinte, a taxa diária negociada com a Chaim estava em linha com o praticado do mercado. Porém, o bônus de performance de 15% era mais alto que o praticado, na faixa de 10%. O senhor chegou a tentar para esse detalhe na época? Eu não concordo com essa colocação da comissão, não. Eu acho que o bônus estava na faixa. Se a gente coletar na Petrobras ou pedir que eles informem todos os bônus da época, eles oscilavam entre 12%, 14%. Você tem bônus semelhantes. Eu acho que não foi excessivo o bônus. Aqui ele faz uma comparação do próprio Vitória 10 mil com o Lancer. No Lancer era 10% o bônus e na Vitória 15%. É, mas se ele, na época, nesse relatório, incluísse mais unidades que operavam na bacia de campos na mesma época, esse número seria mais perto de 13%. O senhor tem certeza disso? Porque eles fazem um outro quadro aqui mencionando a média da taxa praticada pela exploração e produção e apontam 10%. O meu, a minha lembrança da época é que esse 15% não era nada fora do normal, não foi o fator aí preocupante. O senhor declarou também no seu depoimento que o senhor recebeu valores do Grupo Chaim. O senhor pode esclarecer como isso ocorreu, por que isso ocorreu, as circunstâncias? Mas, dentro dessa negociação aí, conforme eu falei, desde o início, bem no início dela, eu fui procurado pelo Sandro, que eu conhecia de outras oportunidades, e que me apresentou o Fernando Chaim. E o Fernando Chaim era o responsável dentro da Chaim de conduzir esse projeto. E ele me ofereceu uma vantagem, caso a gente concluísse a contratação da Chaim como operadora. Quanto foi a vantagem oferecida? Acho que era em torno de um milhão, mas pago em torno de 48 mil dólares por mês, ao longo de algum tempo, depois que a sonda começasse a operar. Foi antes da contratação, então? Foi antes da contratação. E o senhor tratou isso só com o senhor Fernando ou tratou com mais alguém da Chaim? Não, só com o Fernando. Nessa reunião em que isso foi tratado, o senhor Santos estava presente? Não. Quem estava presente? Só nós dois. E o senhor se recorda onde foi isso? Exatamente o lugar, porque a gente almoçava, normalmente era no almoço, que podia ter sido no ESA, no Europa, em algum restaurante ali na cidade. O senhor chegou a receber esses valores? Recebi parte deles. O senhor se recorda quanto o senhor recebeu, passadamente? Acho que era em torno de 700 mil dólares. Conta aqui a sua afirmação que o senhor começou a receber no início de 2011. Até 2012. O senhor pode me esclarecer se foi isso mesmo? De cabeça eu não tenho, mas de acordo com os extratos que a gente já forneceu, acho que sim. E por que tão distante assim da contratação que foi em 2009? Porque, como eu disse, só receberia a partir da operação da sonda, quando ela começasse a operar e receber. E isso era um cálculo em percentual de alguma coisa? Não. Era um número cabalístico. Tem uma offshore aqui chamada The Base, The Base, não sei, Assets, CSA. O senhor pode esclarecer? Essa foi uma offshore criada, em que eu era o beneficiário final, na qual eu recebia essas vantagens da China. O senhor mesmo que abriu a offshore? Não, não. Foi através do operador Bernardo. E ela tinha conta aonde? A offshore tinha conta no banco Július Bersa, se não me engano. Isso na Suíça? Isso na Suíça. O senhor apresentou ao Ministério Público, está juntado aos autos, evento 1, anexo 7, aqui do processo, conexo 505, 61, 56, 95. Alguns documentos, peço para o senhor dar uma olhadinha. São extratos da sua conta? O senhor mesmo que obteve esses extratos? Foi através do advogado, do meu advogado aqui no Brasil, que a gente constitui um advogado na Suíça, e ele, com procuração, obteve essas contas. Nesses extratos tem vários depósitos de 48 mil dólares, seriam esses? Sim, senhor. Contos aqui, proveniência de offshores, Casablanca, Deep Black Drilling, Black Gold Drilling. Esses seriam os valores provenientes do Grupo Chaim? Sim. E por que pagaram o senhor? A sonda estava operando na época, a Chaim não tinha ainda problemas financeiros, era um acordo que a gente tinha, eles cumpriram. Mas por que foi feito esse acerto inicial com o senhor? O senhor mesmo mencionou que a sonda estava endereçada já ao Grupo Chaim? Porque esse pagamento adicional... Sim, mas estava endereçada, mas se não tiver o braço operário, você não consegue montar um projeto de esporte. Você tem que ter base para montar o projeto. Não basta o diretor querer e ter o compromisso lá com a Chaim, de que seria ela. Quem mais recebeu dentro da Petrobras? Olha, o que eu me lembro que eu citei aí foi o César Tavares, o Carlos Moreira, o Comino... Do Grupo Chaim? Não, não. Não, para esse contrato aqui da operação do navio... Eu não sei se alguém mais recebeu. Essas pessoas que eu citei receberam dentro daquela planilha de controle que havia da área internacional, mas do Grupo Chaim eu não sei se alguém mais recebeu. Eu perguntei ao senhor no início se isso normalmente é um acerto coletivo, um acerto individualizado. Nesse caso aqui do navio sonda da operação pela Chaim, não foi um acordo comum lá entre os funcionários da Petrobras? Quando o senhor fez essa pergunta, eu pensei que o senhor estivesse referindo à construção do navio. Com relação à operação, eu não tenho esse conhecimento, se ele fez parte de um grupo maior. O do senhor Nestor Severo, por exemplo, o senhor tem conhecimento que você recebeu? Não posso afirmar. Ou o senhor Jorge de Lada? Também não posso afirmar. O senhor recebeu através de algum intermediário, nesse caso? Não, era o Fernando Chaim que depositava diretamente nessa offshore, por meio. No seu depoimento, o senhor mencionou, o senhor fez a seguinte frase aqui, sobre o motivo de contratação da Chaim. Que em relação ao motivo de contratação da Chaim, foi explicado por Severo Moreira que havia sido recebido uma ordem de cima para que se procedesse dessa forma, nesse endereçamento. Houve essa afirmação, senhor? Houve. Isso era uma determinação superior. E o senhor sabe de quem vinha essa determinação? Não, não questionei, mas imagino que viesse da presidência da Petrobras. O senhor também mencionou, acho que já perguntei isso anteriormente, mas só para deixar claro. Foi explicado que havia uma dívida de campanha presencial do PT de 60 milhões junto ao Banco Chaim. Para quitá-lo, o governo utilizaria do contrato da Sonda Vitória. Isso foi dito para o senhor explicitamente? Sim, explicitamente. Inclusive esse valor é de 60 milhões? 60 milhões foi dito, foi, foi esse valor. E essa conversa depois foi confirmada pelo próprio Fernando. Quando ele começou a me abordar, ele mencionou esse fato de que a Sonda ia ser operada pela Chaim, porque a Chaim tinha sido escolhido para a quitação dessa dívida. Eu não me lembro se ele especificamente mencionou o valor, mas que o Moreira com certeza falou em 60 milhões, eu não tenho dúvida. Mas o senhor Fernando Chaim, então, quando fez aquele acerto, também mencionou o senhor que havia essa... Sim. Foi assim que ele me convenceu. O senhor chegou a conhecer o senhor José Carlos Bunlay? Não, nunca estive com ele. O senhor teve conhecimento na época do envolvimento do senhor Bunlay nessa negociação? Sim. Tanto dito pelo Fernando Chaim, quanto pelo Moreira. E o que foi dito ao senhor? O senhor Bunlay era o responsável pelo PT em coordenar essa contratação da Chaim para a quitação da dívida. Eles mencionaram se eles tinham contato com o senhor Bunlay, o senhor Moreira, por exemplo? Acredito que sim. Acredito que ele tenha se reunido com o Bunlay, sim. Não posso afirmar com certeza, mas... Mas ele afirmou isso ao senhor ou o senhor não se recorda? Não me recordo. E o senhor Fernando também mencionou o senhor Bunlay? Sim. O Fernando com certeza mencionou, inclusive, que esteve com o Bunlay. E o senhor sabe de que forma que o senhor Bunlay teria atuado para, vamos dizer, nesse contrato? Para a obtenção desse contrato pelo grupo Chaim? Eu acredito que a aproximação junto ao diretor tenha sido feita pelo Bunlay. O senhor acredita por quê? Porque era o método usado lá. A gente tinha sempre, na primeira sonda também, tive o intermediário, que foi o Júlio Camargo, que fez a aproximação lá com o Fernando Baiano, junto ao diretor. Acredito que a segunda sonda tenha seguido o mesmo modelo. Mas foi afirmado isso ao senhor ou o senhor mencionou? Não, isso é um sentimento. Uma suposição do senhor. É. O senhor mencionou naquela parte técnica também, que a Chaim só tinha essa sonda Lancer, que o argumento era fraco, mas no seu depoimento aqui o senhor mencionou também algo adicional. Havia outras empresas mais capacitadas para o mesmo serviço? Havia mesmo? Acredito que tão ou mais. Porque a própria Transluxa, que estava operando a primeira sonda, teria o perfil para operar a segunda. A Pride, que teve no final da listação para operar a primeira sonda, poderia operar a segunda também. São empresas internacionais com mais experiência. Tinha outras empresas brasileiras com mais experiência que a Chaim? Eu diria que estariam no mesmo nível da Chaim, as empresas brasileiras que operam. Outro detalhe que o senhor mencionou é essa contratação da Chaim por um prazo mais dilatado que o normal. Isso ocorreu mesmo? Sim. Não é usual. Já pode ser mais claro? Não é usual um contrato de sonda de perfuração por um prazo tão elevado, se não me engano, foram 15 anos ou 10, com mais 10. Normalmente essas contratações ocorrem de 3 a 6 anos. E quem que definiu esse prazo mais dilatado? O mesmo modelo seguido da Petrobras, 10 mil. Esse prazo dilatado é o que viabiliza o negócio em termos da Petrobras bancar a construção e no final desse prazo você pagou o valor da sonda como um todo, que é o 100 em leaseback, você compra ela por um valor simbólico. Mas essa não seria justificativa então para esse prazo mais dilatado, no caso do contrato da operadora? Sim, essa é justificativa. Mas o prazo não é o usual. Ah, não é o usual. Mas quanto a isso, o senhor não vê nada de equivocado tecnicamente? Não. Se fosse para fazer esse negócio, seja como que a operadora fosse, teria que ser nesse prazo. Senão não vinga. O senhor chegou a ter contatos em relação a essa contratação da Chaim com membros ou agentes do Partido dos Trabalhadores? Não. O senhor Vacari, o senhor Dilúbio Soares? Não, não os conheço pessoalmente. Os outros acusados no processo, o senhor teve contato com o senhor Salim e Chaim? Eu tive algumas reuniões com ele. Eram reuniões lá dentro da Petrobras, na época que estava se decidindo como é que seria estruturado o negócio. E foi tratado com ele sobre essas vantagens devidas? Não. O senhor? Não. Sobre mencionada essa questão da vinculação do negócio ao empréstimo? Para quitação do empréstimo ao PT? Também não. O senhor Milton Chaim? Também já tive reuniões com ele. O senhor chegou a tratar esse assunto da vantagem devida com ele? Não. E essa questão da vinculação da operação do navio com a quitação do empréstimo do PT? Também não. O senhor Fernando Chaim, o senhor já mencionou, né? Uhum. O senhor Maurício Bunlar, o senhor chegou a ter contato com ele? Não, não o conheço. O senhor João Vacara, o senhor mencionou, né? O senhor Fernando Soares, Fernando Antônio Falcão Soares, Fernando Baiano, o senhor conhece? Sim. Para esse contrato aqui, o senhor teve contato com ele? Acho que sim. Acredito que sim. O senhor pode me esclarecer o contexto? Olha, eu não estou... É porque fica confuso a participação do Fernando, se foi na primeira sonda ou na segunda sonda. Só um minutinho, o tamanho do onde está? Vou interromper um minutinho aqui, só um minuto.